Super promoção de imóveis pra você no Shop Tour é a Realce Decorações. Rebouças 313, telefones 888-538-78 e 883-7271. Vai abrir domingo, certo, Rosiris? Certo. É atenção pra promoção. Esse daqui é um conjunto de dois sofás. Dois e dois lugares. Tem outros tecidos ou você é nesse? Tem poucos tecidos. Mas tem outras opções, então. Qual o preço desse conjunto? R$ 5.900. R$ 5.900. A segunda promoção do Shop Tour é essa poltrona paddock. Casa muito bem com a decoração da sua casa e tem outras opções de tecidos também, né? Tem, tem. Qual o preço dessa poltroninha? R$ 1.000 cruzados. Somente R$ 1.000 cruzados, um bom presente para o seu Natal. Veja só esse bar inglês que bonito. Olha o acabamento, vidro, bisotê ou iluminação embutida no teto. Muito bonito, tá? Um preço especial. Faz um pagamento mais fácil? Faz? Faz. Se o cara não quiser comprar a vista? Faz. Ah, tá bom. Faz. Atenção, Realce fica na Rebouças 313. 8538-878 e 883-7271. Mesa Ninho, mogno com tampo de vidro ou tampo de madeira? Quanto estava fazendo no preço? Nesse joguinho. 800 cruzados. 800 cruzados faz uma boa composição na sua sala. E olha só, essa base é uma mesa com tampo de vidro e base. A base é em mogno, né? Mogno. Mogno. Tampo de vidro, quatro cadeiras, sextavada base ou quadrada. Você vai comprar num preço que não acredita. Fala o preço pra gente. R$ 5.500. R$ 5.500 cruzados novos decorando, já começando o novo, com móveis novos na sua casa. Realce, Rebouças 313, abre domingo em promoção Shop Tour.